Vamos falar de cultura agora? A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo audiovisual da América Latina e está entre as cinco maiores do mundo. E agora vai começar a formar profissionais na área. Você vai conhecer um pouco mais desse patrimônio brasileiro agora na reportagem. Só pode ser essa. Este é um dos tesouros guardados na Cinemateca Brasileira. O pagador de promessas do cineasta paulista Anselmo Duarte. O único filme brasileiro que ganhou a palma de ouro no maior festival de cinema europeu, o Dicane. O conjunto de prédios de tijolinhos na zona sul de São Paulo guarda a maior riqueza audiovisual do Brasil. Ela existe desde 1940, quando foi criada. Em 1984 passou para as mãos da União e de lá para cá tem sido cuidada através do governo federal e de parcerias com organizações sociais ao longo do tempo. A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo da América do Sul. São cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de um milhão de documentos relacionados ao cinema, como cartazes, roteiros e fotos. A Cinemateca já nasceu gigante, está entre as cinco maiores do mundo. Além de preservar filmes desde que o cinema foi inventado, tem o papel de restaurar obras e divulgar o audiovisual. Outro objetivo será a formação profissional. A gente vai trabalhar para se tornar um centro de formação profissional em audiovisual. Mais do que de cinema, de audiovisual, de formação de profissionais no audiovisual, em todas as profissões que compõem a cadeia do audiovisual. Tudo aquilo que diz respeito a você se formar em cinema, em audiovisual, aqui vai ser a escola para isso acontecer. Até a próxima.